Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! E agora chora porque o mundão deu voltas E agora chora porque o mundão deu voltas E eu não vou perdoar, e eu não vou perdoar Se eu trombo com essas amigas eu vou tacar, tacar, tacar E eu não vou perdoar, e eu não vou perdoar Se eu trombo com essas amigas eu vou tacar, tacar, tacar Ô garota, para com esse papo torto Já te disse que meu coração é bobo Tá querendo brincar com sentimentos Então sem querer, querendo, peguei sua amiga mesmo Então sem querer, querendo, peguei sua amiga mesmo E nós ficou da hora legal Mas hoje na sua amiga eu vou ter que passar E nós ficou da hora legal Mas hoje na sua amiga eu vou ter que passar Nossa, lembra do tempo da escola De quando tu não me dava bola E agora chora porque o mundão deu voltas E agora chora porque o mundão deu voltas E eu não vou perdoar, e eu não vou perdoar Se eu trombo com essas amigas eu vou tacar, tacar, tacar E eu não vou perdoar, e eu não vou perdoar Se eu trombo com essas amigas eu vou tacar, tacar, tacar Ô garota, para com esse papo torto Já te disse que meu coração é bobo Tá querendo brincar com sentimentos Então sem querer, querendo, peguei sua amiga mesmo Então sem querer, querendo, peguei sua amiga mesmo E nós ficou da hora legal Mas hoje na sua amiga eu vou ter que passar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas